Olá, os livros são mágicos. Essa magia permite-nos viajar por todo o mundo. Da África à América, da Ásia à Oceania, sem esquecer a Europa. Com a história do mundo por dia, não sabe a viagem que fazia. Segue a próxima série e continua com as bels xis. Tchau! Podemos deixar. Tchau!